E agora a gente vai te contar que o senador Flávio Bolsonaro atribuiu a renda obtida como advogado a uma parte dos ganhos que viabilizaram a compra daquela mansão dele de 6 milhões que fica ali numa área bem nobre de Brasília. Então vamos lá com Kenzo Matido. O que alegou a defesa do senador? Kenzo, bem-vindo, boa noite. Olá, Evandro. Boa noite pra você, pra Elisa e pra todos. A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse que a renda dele de advogado, empresário, empreendedor por muitos anos o ajudou a pagar parte do financiamento dessa mansão de 6 milhões de reais que foi comprada numa área nobre aqui de Brasília. O senador disse ainda que a esposa dele, Fernanda Bolsonaro, que se dedica ao exercício da odontologia há bastante tempo, com consultórios no Rio de Janeiro e em Brasília também, ajudou. A gente destaca agora esse trecho da defesa, inclusive, do senador que diz o seguinte, abre aspas, a renda familiar dos réus não está adstrita somente a remuneração recebida pelo réu no exercício da atividade parlamentar, visto que o mesmo atua como advogado, além de empresário e empreendedor por muitos anos, fecha aspas. E aí esse processo foi aberto pela deputada federal do PT, do Distrito Federal, Érica Cocay. A ação põe sob suspeita o financiamento de 3,1 milhões de reais no BRB, que é o Banco de Brasília. O processo foi movido não só contra o banco e seu presidente, o Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costas, mas também contra Flávio Bolsonaro e a sua mulher, Fernanda. Na ação, a defesa de Bolsonaro sustenta que a compra da casa em Brasília ocorreu de forma, abre aspas, transparente, pública e sem qualquer favoritismo, fecha aspas. Esse imóvel de Flávio Bolsonaro foi comprado e registrado no cartório de ofícios aqui de Brasília no dia 2 de fevereiro de 2021. O imóvel, adquirido pelo senador, tem mais de mil metros quadrados e uma piscina também. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro disse que o processo foi movido por uma parlamentar petista, não tem qualquer fundamento e serve apenas como uma tentativa de autopromoção em véspera eleitoral. Todas as informações, ainda de acordo com o senador, pertinentes ao caso, foram apresentadas à justiça. Cabe dizer ainda que o banco que concedeu financiamento, assim como todas as instituições financeiras no Brasil, seguem um rigoroso complice e estão sujeitos também a regras regulatórias e de fiscalização que impedem qualquer irregularidade. O que disse a defesa da deputada Erika Kockay? Ela informou que espera que o juiz anule o contrato. Ela argumentou que, abre aspas, a genérica argumentação de que Flávio, além de senador, também é advogado, empresário e empreendedor, não se sustenta uma vez que não consta em nenhum tribunal processos que tem o senador como advogado, tampouco ele cita quais são seus negócios no ramo empresarial, fecha aspas. Foi o que disse a defesa dos advogados de Erika Kockay. Evandro e Elisa.